Vamos fazer agora a segunda peça do jogo de banheiro, série Zodíaco, o signo de leão. Esse é o porta-papel, o material a ser utilizado é o barbante número 6, agulha de crochê, tesoura e marcadores. Vamos começar. Vamos começar o passo a passo do porta-papel do nosso jogo de banheiro, signo de leão. São 29 correntinhas para iniciar o trabalho. Um, dois, três. Faz as 29 correntinhas, aí vem aqui, ó, uma, duas. Faz na segunda argolinha, faz um ponto baixo, sobe duas correntinhas, primeiro ponto alto. E aí, aqui, a gente vai fazer 27 pontos altos. Terminei os 27 pontos altos, com aquele primeiro lá, ficou um total de 28 pontos altos. Agora, vira o trabalho, faz uma correntinha e faz mais 18 pontos baixos. Os 18 pontos baixos, mais a correntinha lá do começo, vai dar 19 pontos baixos, né? Porque a correntinha equivale a um ponto baixo. Aí, faz duas correntinhas, pula um, dois, no terceiro, prende. Primeira argolinha. Faz mais duas correntinhas, um, dois, no terceiro, prende. Segunda argolinha. Aí, termina a carreira com mais três pontos baixos. Fica assim, 19 pontos baixos, né? 18, mais aquela correntinha lá do início. Duas argolinhas e mais dois pontos baixos. Agora, vira o trabalho. Sobe três correntinhas. E mais duas. E aqui, faz um ponto alto. Faz aqui o ponto alto no meio, né? E aí, vamos começar a outra cor. Assim. Aí, já puxa junto a ponta do barbante laranja pra já ir arrematando. E aqui, nós vamos fazer o primeiro ponto pipoca. São cinco pontos altos aqui dentro da primeira argolinha. Fez os cinco pontos altos. Solta a agulha. Vem aqui no meio, ó. Entre o ponto alto branco e o primeiro ponto pipoca. Prende com uma correntinha. Aqui no meio, a gente vai fazer um ponto alto. Em cima do ponto alto de baixo. E aqui dentro da argolinha, a gente vai fazer mais cinco pontos altos. Fez os cinco pontos altos aqui dentro. Agora, a gente vai voltar pro barbante branco de novo. Assim a gente faz, ó. Aqui, ó. Entre o ponto alto que a gente colocou aqui no meio. E o primeiro ponto alto que tá dentro da argola. A gente puxa o barbante branco. Solta, né, o barbante laranja. E segue fazendo quadrinhos até o final da carreira agora. Assim. Faz o ponto alto, duas correntinhas. Pula um, dois, no terceiro. Faz o ponto alto. E assim até o final da carreira. Fica assim, ó, a carreira. Um bloquinho aqui no começo, né? Que você sobe três correntinhas, mais duas pra dar o espaço do bloquinho. Dois pontos pipoca. E mais dois, quatro, mais seis bloquinhos. Agora, a gente vira o trabalho. Faz uma correntinha aqui. Dois pontos baixos aqui dentro. Um ponto baixo. Um ponto baixo em cima do ponto alto de baixo. Dois argolinhas aqui na sequência. Duas correntinhas. Prende. Um ponto baixo. Depois, mais duas correntinhas. Prende com ponto baixo. Dois pontos baixos aqui dentro desse quadrinho. Ponto baixo aqui em cima. Mais um quadrinho com pontos baixos. Daí, aqui, uma argolinha antes. Em cima dos pontos pipoca, a gente vai fechar com ponto baixo. Faz um ponto baixo aqui em cima do ponto alto. Um ponto baixo entre o ponto pipoca e o ponto alto. Mais um ponto baixo aqui. Entre o ponto baixo. Entre o ponto pipoca e o ponto alto do lado seguinte. Mais um ponto baixo aqui. Outro aqui dentro. Outro aqui. Outro aqui. Um ponto baixo aqui em cima. E aqui vai mais uma argolinha. Sobe duas correntinhas. Conta aqui, ó. Um, dois, três. No terceiro. Prende com ponto baixo. E já vai arrematando o garbante. Assim. Meu preparo da segunda carreira ficou assim. Um. Uma correntinha aqui. No começo. Mais três pontos baixos. Uma, duas argolinhas. Mais dois espaços com ponto baixo. Uma argolinha aqui antes dos dois pontos pipoca. Em cima dos pontos pipoca, ponto baixo. Que vira dois espaços. Mais uma argolinha aqui no final. Aí, agora, vira o trabalho. Assim. Puxa aqui um pouquinho. Um. 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 Dá uma torcidinha aqui. Puxa esses. Esses barbantes pra cá. Pra ele ficar aqui dentro, ó. Do ponto. Tira uma. Aí, aqui, a gente vai colocar a cor laranja. Parece meio complicadinho, mas é bem simples. Aqui, a gente vai trocar a cor. E aí, aqui dentro, faz cinco pontos altos. Ponto pipoca. No início da carreira. E aqui, a gente fez os cinco pontos pipoca laranja. Esses cinco pontos altos, né? Aqui dentro da argolinha. Agora, a gente vai voltar pro branco de novo. Puxa bem aquele... Aquela ponta de barbante. Nós vamos voltar pro branco. Prende aqui entre o ponto alto branco e o ponto laranja. O primeiro ponto laranja da argolinha. Puxa. E prende com... Com uma correntinha. E aqui, faz um ponto alto. E aqui, vão ser dois quadrinhos na sequência. Fez os dois quadrinhos. Agora, a gente vai fazer o outro ponto pipoca laranja. Aí, deixa uma sobrinha do barbante. Pra não ficar repuxando depois. Ajusta aqui, ó. O ponto alto branco. E aqui dentro, faz cinco pontos altos. Assim. Vamos voltar o branco de novo. E aqui, vamos fazer mais dois espaços. E lá no final, tem mais dois pontos pipoca. E a segunda carreira ficou assim. Um ponto pipoca, dois espaços. Um ponto pipoca, mais dois espaços. Dois pontos pipoca e um espaço. Agora, vamos preparar a terceira carreira. Vira o trabalho. Faz um ponto baixo aqui. Em cima do primeiro ponto alto. Duas correntinhas. Prende aqui com um ponto baixo. Primeira argolinha. Aqui nos pontos pipoca, a gente vai fazer pontos baixos. E aqui, mais uma argolinha. Um ponto baixo aqui nesse quadrinho. Um ponto baixo aqui nesse quadrinho. Uma argolinha aqui. Nesse primeiro ponto pipoca. Ponto baixo nos dois quadrinhos seguintes. E mais uma argolinha lá no final da carreira. Ficou assim. O preparo da terceira carreira. Uma argolinha aqui no começo. Dois espaços com um ponto baixo. Uma argolinha, mais um espaço. Mais uma argolinha. Dois espaços. E mais uma argolinha. Agora, eu vou fazer a carreira. E já mostro como ficou. E a terceira carreira ficou assim. Um ponto pipoca aqui. Dois espaços. Um ponto pipoca. Um espaço. Mais um ponto pipoca. Dois espaços. E um ponto pipoca. Aqui, fecha a carreira com um ponto alto. Agora, eu vou preparar a quarta carreira. O preparo da quarta carreira ficou assim, ó. Uma argolinha aqui no começo. Dois espaços. Uma argolinha. Dois espaços. Uma argolinha. E dois espaços. Aqui no final. Eu vou fazer a carreira e já mostro como ficou. Minha quarta carreira ficou assim. Dois quadrinhos aqui no começo. Um ponto pipoca. Dois quadrinhos. Um ponto pipoca. Dois quadrinhos. E mais um ponto pipoca. Agora, eu vou preparar a quinta carreira. Já mostro. O preparo da quinta carreira, eu esqueci de mostrar, mas eu vou detalhar ele aqui agora. É um quadrinho. Duas argolinhas. Um, dois, três quadrinhos. Uma argolinha. E mais dois quadrinhos. Tá pronta a quinta carreira. Dois bloquinhos no começo aqui. Um ponto pipoca. Três espaços. Dois pontos pipoca. E um espaço aqui no final. Agora, eu vou preparar a sexta carreira. E já mostro. Esse é o preparo da sexta carreira. Então, são dois bloquinhos aqui no começo. Um ponto pipoca. Um, dois, três espaços. Uma argolinha aqui pro ponto pipoca. E mais dois espaços. Eu vou fazer e já mostro. Ficou pronta a sexta carreira. Dois quadrinhos. Um ponto pipoca. Três quadrinhos. Um ponto pipoca. E mais dois quadrinhos. A sétima e oitava carreira é exatamente igual a sexta. Na nona carreira eu volto. E a nona carreira fica assim. Um, dois, três espaços. Um, dois, três argolinhas. Um, dois, três espaços. Já mostro. E a nona ficou assim. Três bloquinhos. Três pontos pipoca. E três bloquinhos. Agora, eu vou voltar fazendo ponto baixo em tudo. E... Depois, fazendo pontos altos. Como aqui. E começar a figura de novo. Vou fazer isso mais duas vezes. Quando terminar, eu volto pra mostrar o bico. É, acabei, ó. Tinha feito aquele, o primeiro, né? Que vai ser pra... Pra três rolos de papel. Aí, eu fiz o segundo. Exatamente igual. Ó, o primeiro. E fiz o terceiro. Agora, aqui, eu vou fazer uma carreira. Vamos fazer uma carreira de... Vamos voltar com pontos baixos, né? E iniciar a redinha que vai atrás. Antes de fazer o bico. Fez a carreirinha de pontos baixos. Agora, aqui no canto, faz cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Pula um, dois, aqui na base. E faz o ponto alto, pegando só a alcinha de trás. Tem que deixar a alcinha da frente pra gente fazer o bico depois. Aí, aqui, já começa a redinha. Vai até o final, fazendo quadrinho. Vai dar nove quadrinhos, ó. Aí, vira o trabalho e segue fazendo... É... Os quadrinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Segue fazendo os quadrinhos sem precisar fazer carreira de preparação. Vai direto. Vai dar mais ou menos umas 36 carreiras pra fazer a redinha por toda a lateral, por toda a face posterior do porta-papel. Mas eu vou mostrando daí quantas carreiras vai dar. Aqui, eu vou fazendo a redinha e vou costurando já dentro dos espaços, né? Do... Que vai o papel. Então, aqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze quadrinhos. E vou fazer o décimo terceiro costurando já na base da frente. Então, eu faço três correntinhas aqui no... Começo, no canto, né? Venho aqui na emenda... Do... Onde tá o bloquinho, passo a agulha aqui, ó, no canto. Aliás, aqui é dois, né? Pra... Pra dar certo. Sobe duas correntinhas. E aí, venho aqui, passo a agulha aqui e termino as três correntinhas da altura. E aí, agora, faz mais duas correntinhas. Vem aqui na redinha. Passa uma. E aí, vai lá no... No outro ponto. E passa. Dá um pouquinho de trabalho, mas o... O resultado fica muito bom depois. Que é assim, ó. Você vai... Vai costurando a... A redinha na parte da frente. Como se estivesse fazendo uma carreira normal. Faz assim até o final. Agora aqui, faz duas correntinhas de novo. Faz meio ponto alto aqui. E aí... E aí... Vai lá na... Na... Na altura aqui, ó. Do... Sempre na mesma direção. Dos pontos da... Da carreira da... Da base, né? Da parte da frente. Assim, ó. Tá vendo? Faz assim até o final. Ficou assim, ó. Tá vendo? Como se fosse uma carreira normal. Aí, agora, a gente vai seguir fazendo a redinha até chegar aqui. Aqui, eu acho... Calculo que vai dar uma carreira a mais. Ao invés de ir até 12. Daí, na décima terceira costurar. Acho que aqui vai... Vai até 13. Na décima quarta costura. Porque esse do meio tem... Esse barrado aqui, né? Essa parte superior de pontos altos. E tem aqui também. Então, aqui no meio sempre fica um pouquinho maior. Porque... São 27 carreiras, né? As três figuras. Mas daí, tem o ponto... O ponto alto aqui embaixo. Tem aqui. Aqui. E em cima. Né? Então, dá 31 carreiras. E como... Tem a volta de preparação. É por isso que não... Que 10 carreiras não dá. Né? Porque... São nove carreiras da figura, mais um barrado. Né? Um de pontos altos. Então, não dá. Porque... Tem os pontos baixos, né? Carreira de ida e volta. Então, por isso. Quando terminar aqui a redinha até... Aqui, né? Eu volto pra mostrar quantas carreiras dá. Aqui, ó. Terminou aqui, né? Vira o trabalho. Faz cinco correntinhas. E segue... Segue a redinha, ó. Faz cinco correntinhas, né? Vai aqui. Faz um ponto alto aqui. Duas correntinhas. Mais um ponto alto. E assim até o final da carreira. Eu terminei aqui, ó. Uma redinha. Aqui foram feitos... Doze... Doze quadrinhos, né? No décimo terceiro a gente costurou. Costurou, costurou exatamente aqui embaixo, né? Dessa carreira, pelo lado avesso. Aí, aqui foi feito treze quadrinhos. E no décimo quarto a gente costurou também. Só que daí, ao invés de costurar aqui embaixo, a gente costurou aqui. Atrás. Aqui, nesse aqui, eu não costurei ainda, porque aqui é diferente. Eu fiz os treze quadrinhos. Daí, agora aqui, eu vou costurar com pontos baixos. Porque depois eu faço o contorno de acabamento na redinha. E tem o bico, né? Pra fazer. Então, eu pego aqui, ó. Do lado avesso. Daí, costura assim. Entra aqui na redinha, na própria redinha. No primeiro ponto... Da parte da frente. Puxa. E faz um ponto baixo. Aqui, por dentro do quadrinho. Vai lá no outro ponto. Outro ponto alto, né? Da parte da frente. Puxa. Faz mais um ponto baixo. Vai no outro. Puxa aqui por dentro do quadrinho. Faz mais um ponto baixo. Aqui em cima do ponto alto. Entra nele primeiro. Aí, vai lá no outro ponto. Da frente. E faz mais um ponto baixo. E assim, faz toda a carreira. De pontos baixos. Unindo. A parte da frente do porta-papel. Com a redinha. Aqui no quadrinho inferior, né? A parte que vai ficar pra baixo no porta-papel. Eu já mostro como ficou. Ficou assim, ó. Com a costura. Exatamente igual. Fica aqui, ó. Exatamente igual. Ó, em cima. Aí, agora, eu vou fazer o contorno na redinha com pontos baixos. Sobe uma correntinha. Vai aqui no meio. Um ponto baixo. Aqui, entre uma carreira e outra. Pontos baixos. Faz todo... Todo o contorno da redinha. É... Pra fazer o acabamento, né? Da redinha. Quando chegar aqui no canto, ó. Faz o ponto baixo aqui. Aí, vai aqui, ó. Por fora. Onde começou a redinha. Faz um ponto baixo. Sobe duas correntinhas. Vem aqui no mesmo lugar. Faz mais um ponto baixo. E aqui, ó. Vai pegando as alcinhas por fora. Pega só... Alcinha... É... De onde começou a carreira. Pra não comprometer... É... O bico, né? O bico da parte da frente. Vai ficar assim, ó. Bem quadradinho. E esse canto aqui também, ó. Vai até o fim. Faz o ponto baixo. Sobe duas correntinhas. Prende no mesmo... No mesmo espaço. E aí, faz a outra lateral. E lá embaixo, faz ponto baixo só na argolinha de dentro. Aqui onde a gente fez a carreira de pontos baixos, né? Da costura também. Pega só uma alcinha. Deixa a outra alcinha de fora. Pra fazer o bico. Assim. Nesse canto aqui, ó. Vai até o final. Até o último, né? Sobe duas correntinhas. E prende aqui, ó. Na segunda corrente. Do lado de fora. Um ponto baixíssimo. Ficou assim. Do... A volta do... Ficou assim. Agora aqui, pra não precisar cortar o barbante. Puxa um pouquinho. Que tem que fazer o contorno lá da frente, né? Que a gente não fez. Puxa um pouquinho. E aí, vem aqui, ó. E puxa aqui. Pra frente. Assim, ó. Aí, ele já tá aqui. Aqui na frente. Faz uma correntinha. Como se tivesse acabado a frente aqui agora. Pega, já arremata esse barbante, né? Que é lá do começo. E faz a carreira inteira. Todo o contorno. Com pontos baixos. Assim. Lembra aquela argolinha que a gente deixou? Pra fazer o... O pico. Pra fazer essa carreira aqui, ó. De pontos baixos. E aqui no canto. Vem até aqui. Puntos baixos. Sobe duas correntinhas. E faz mais um ponto baixo no mesmo lugar. Os cantos são sempre iguais. Faz um ponto baixo aqui no meio. Um ponto deitado. Um ponto virado, né? Um ponto baixo aqui. Mais um ponto baixo aqui, né? Entrou uma carreira e outra. E outro ponto baixo aqui. Aí, faz assim a carreira toda. Aqui na frente, são dois pontos baixos aqui. Porque é ida e volta, né? Tem a carreira de preparo. Eu terminei o contorno de pontos baixos aqui na frente. Agora, vou começar o bico. O bico são sete pontos baixos, cinco correntinhas aqui no canto. Aí, já sai da primeira correntinha, vai pra próxima, aqui nos cantos. Aqui, são sete pontos baixos, cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, pula quatro pontos, né? Um, dois, três, quatro. No quinto, começa o novo bloquinho. E assim, por toda a carreira. O bico, eu não vou mostrar no detalhe, porque eu já mostrei no vídeo anterior da peça do piso. Então, é só seguir o que foi feito no bico do piso, que é a mesma coisa. Terminei a porta-papel, ficou assim, ó. Tendo, três, três, três rolos de papel. Assim, ficou meio grande a peça. Deu quase, quase setenta centímetros de comprimento. Então, ficou muito grande. Aqui na largura, ficou vinte e cinco centímetros. Assim, a dica que eu posso dar, se você quiser fazer menor. Faz direto, sem isso aqui, sem essa carreira de pontos altos. Aqui, eu fiz sem lateral, né? Fiz direto, porque o bico é grande. Daí, eu achei que... Até que não ficou, assim, muito diferente das outras peças que eu já fiz. Mas, aqui também, aqui dá pra fazer duas carreiras. Faz uma de pontos baixos aqui e faz essa carreira aqui, que é adaptada. Aí, fica menor, né? Aqui a largura. Aí, tira, né? Essas carreiras de ponto alto. Vai diminuir bastante. É que o desenho, a figura, tem nove carreiras, né? E o ideal pra esse tipo de peça é que aqui fosse sete carreiras, né? Que a figura fosse de sete carreiras. Até dava pra tirar uma carreira aqui, porque aqui são três carreiras iguais, né? Dava pra tirar uma carreira aqui. Mas ia ficar meio esquisito a peça. Mas tá aí, ó. Eu não mostrei essa parte aqui, né? O bico eu já tinha mostrado no vídeo da peça anterior, né? Na primeira parte. Já tá no canal. Mas eu não mostrei isso aqui, porque isso aqui tem um monte de maneiras de fazer, né? Isso aqui é a parte mais simples, a parte mais fácil. O que que eu fiz? Peguei o anel acrílico, revesti. Fiz uma carreira, você não precisa contar quantas vezes, quantos pontos baixos você vai fazer aqui pra revestir. Aí, fiz uma carreira inteira de pontos baixos. Aqui, começo por aqui, né? Costurando aqui atrás. Eu fiz dez, voltei com nove. Aqui eu fiz oito, subi com oito. Desci com nove, subi com dez. E aqui, o bico é como aqui, a parte do picô. Então, é muito simples. Tá aí. Agora falta só editar e postar. Se você quiser ver outros trabalhos, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo, comente se você gostou, Compartilhe com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.